Música Uma pesquisa da Coordenadoria de Gestão da Informação do Superior Tribunal de Justiça aponta que menos de 1% dos recursos de advogados de defesa julgados pelo STJ resultaram na absolvição dos réus. O levantamento faz parte de um estudo coordenado pelo ministro Rogério Schietti Cruz. A pesquisa levou em consideração quase 69 mil decisões do STJ, decisões monocráticas e colegiadas dos 10 ministros que compõem a 5ª e 6ª turma do STJ, especializadas em direito criminal. Dos pedidos realizados entre setembro de 2015 e agosto de 2017, em apenas 0,62% das decisões houve absolvição. Em 1,02%, os ministros decidiram pela substituição da pena restritiva de liberdade por pena restritiva de direitos. Em menos de 1%, foi reconhecida a prescrição do crime. 6,44% dos casos tiveram a pena reduzida. Em 2,32%, houve a diminuição da pena de multa. E 4,57% das decisões sofreram alteração de regime prisional. O levantamento demonstra que é bem reduzida a taxa de correção de erros judiciários por meio do recurso especial em matéria penal. O ministro, Rogério Schietti Cruz, considerou que a pesquisa oferece um retrato mais precioso sobre o destino dos recursos julgados no STJ, que é ponto fundamental a ser considerado neste momento, em que se discute a hipótese de mudança da jurisprudência do STF sobre execução provisória da pena. Com a publicação da pesquisa, Schietti destacou que a mutação constitucional do STF não suprimiu o direito dos réus de rever decisões condenatórias proferidas nas instâncias ordinárias. Apenas encurtou o prazo, que era demasiadamente longo, para iniciar a execução da pena. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma